Caros amigos, companheiros que nos acompanham também pela internet, amigo Batista, Bittencourt, é sempre muito bom poder estar aqui na Federação Espírita do DF, na sede do Sudoeste, onde durante muito tempo nós trabalhamos mais ativamente. Nesta noite nós iremos falar sobre a mensagem Não Te Esqueças. Ela está no capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Antes, como a gente gosta muito de arte, aproveitar e agradecer ao nosso querido Renato Mozart, que fez uma belíssima apresentação, pena que eu perdi no celular. Ele ainda fez umas músicas antes, inclusive Edelweiss, e eu adoro, o Divaldo também adora, é uma música belíssima, e do filme A Noviça Rebelde, que é um filme que minha mãe é apaixonada. Vale a pena conferir também esta obra. Bom, meus amigos, então, como a arte, sobretudo a arte espírita, nos eleva o coração, vamos ouvir Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. E a mensagem chama-se O Divino Convite. E diz assim, Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, restocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros, tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo em créu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que as sombras chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz, vosso caso, está previsto em suas lições de luz. Então fica o convite para a gente conhecer esta obra, da Editora da Federação Espírita Brasileira, Antologia Mediúnica do Natal. O Divino Convite. Bom, então a mensagem que nos foi dada para montar uma palestra, a gente vai ler agora para vocês. Ela se chama Não Te Esqueças. Emmanuel, então, vocês sabem, ele comenta o Evangelho em várias mensagens, não só o Evangelho, mas sobretudo o Novo Testamento. O nosso querido Saulo César Silva, inclusive já tem enfeixado pela FEB a coletânea, o Evangelho por Emmanuel. Então vocês encontram lá Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. E ele vai trazer, então, Emmanuel comentando pequenos trechos do Novo Testamento. Assim como faziam os grandes rabinos do passado, num verdadeiro colar de pérolas, dessas pequenas pérolas, cada frase de Jesus traz-nos muitos ensinamentos. E diz assim no Evangelho de João 12 e 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, ele está se referindo a Lázaro, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Emmanuel, então, comenta. Narra o Evangelho de João que muita gente encaminhando-se para Betânia buscava acercar-se do mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Jesus conseguiu retirá-lo do sepulcro após três dias sepultado. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. Então, hoje acontece a mesma coisa. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressustada por seu amor, escapando a sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Sobretudo nos dias de hoje, quanta gente no materialismo e deixando de acreditar, isolando-se o seu sentimento, blindando-se contra o sentimento para não sofrer e, às vezes, esquecendo o Evangelho de Jesus. Muitos homens estão mortos. Mortos, quando vocês virem a palavra mortos na Bíblia, não é só morte física. A pessoa que está morta é aquela pessoa que não está desperta para as claridades do mundo espiritual, para o chamado do nosso Pai Celestial. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral acerca de suas atitudes. A gente vai ser analisado pelas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. O que aconteceu com a gente? Depois que a gente conheceu melhor Jesus, se a gente conheceu o Espiritismo, como foi o meu caso, como foi essa nossa transformação? Será que as pessoas dizem, poxa, o Nazareno está um pouquinho melhor depois que ele se tornou Espírita ou não? Será que é visível a nossa transformação? É importante a gente pensar nisso. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-lhe que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia, ainda não estivam preparados a compreendê-lo integralmente. Então, muita gente ouve falar de Jesus, mas não compreende muito bem, era o meu caso. Não entendia o Evangelho do Cristo e, por isso, me tornei ateu durante 12 anos. E, graças à doutrina espírita e também, claro, a amigador, a uma depressão muito grave, uma quebra financeira da gente perder todo o patrimônio material, foi que ali eu pude trabalhar um pouco o orgulho e buscar conhecer o Espiritismo que eu não conhecia. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Então, olha a importância da nossa transformação. E a gente lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede e Perfeitos, Allan Kardec vai nos definir o verdadeiro Espírita e reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então, a gente tem muito efeito. A gente não fica posando de santo, não. A gente vive como vivem os homens do nosso tempo, mas a gente busca trabalhar a cada dia, um pouquinho de cada vez. Seja foste, pois, chamado pelo Senhor da vida em estar em tuas mãos, continuares nos excintos da morte ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Eita o convite do Espírito Humano por Chico Xavier. E a gente, então, vai lembrar que é muito importante o ensinamento de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que é o homem cristianíssimo, é a imitação do Cristo mais fiel que nós tivemos até os dias de hoje. Ele vai viver o Evangelho ao pé da letra, mesmo passando já muitos séculos depois da vinda de Jesus. E ele dizia que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, vamos muito mais pregar pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Muito obrigado. Está sem som? Não, os carros estão atrapalhando a passagem. Ah, sim. Esse e esse. Pessoal, tem três carros. Está impedindo a passagem. Está impedindo a passagem ali. Tem uma aqui que eu acho que é um ponto, Fiat Ponto JJJ 2254, é um carro prata, Fiat Ponto Prata. Tem mais um branco, eu acho que é um Onix, acho que é um Onix, da Chevrolet, ou então é um carro hatch. Eu não sei se é a Chevrolet ou é a Ford aqui. É branco. Aqui a foto não. O YC 0105. Está atrapalhando alguma passagem ali. Tá? E um Honda HR-V Prata, KXD 8002. colocar um pouquinho mais ao fundo para liberar a passagem. Está difícil ali de passar. O estacionamento está concorrido. É bem grande o estacionamento. Vamos aproveitar o estacionamento aqui da Fedef do Sudoeste. Mas é bom dar uma olhadinha. Então, eu acho que é um... Eu me esqueci. Um Fiat Ponto Prata, um HR-V Prata também e tem outro que eu não sei se é um Onix ou se é um Fiesta Hatch, alguma coisa assim da Ford. Está branco. Está joia? Bom, então a gente lembrar disso e lembrar também que lá no próprio Livro dos Espíritos nós já temos o roteiro. Não somente nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas os Espíritos vão explicar em detalhes como é que a gente deve proceder em as leis morais, na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Kardec organiza mais ou menos dez leis morais, as leis divinas, para de maneira didática nos ensinar naquelas várias páginas. É uma parte importante de O Livro dos Espíritos. Aliás, para mim, a mais importante. Dela que vai nascer o Evangelho segundo o Espiritismo, que também vamos ter aquele verdadeiro manual detalhado de como a gente deve proceder, buscar, se aperfeiçoar. Então, lembremos disso. E qual a ação mais importante? Qual seria a ação mais importante nessa nossa transformação, nessa nossa reforma íntima? O que é que vocês acham? Qual seria a ação mais importante que a gente deve proceder? Poder se resumir em uma palavra só. Caridade, muito importante, não é? E Jesus nos falou de uma maneira bem ampla, porque caridade no Espiritismo não é só assistência material, social, não é esmola, não. É, sobretudo, a bondade para com todos, fazer tudo pelo bem de todos. Isso é que é caridade segundo o Espiritismo, tá? Uma explicação da questão 886. E Jesus diz, então, mais tarde aos seus discípulos, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, é de maneira diferente, é de maneira de entrega, é o amor sacrifício, é o amor renúncia, é o amor servir, é o amor devotamento aos amigos, a toda a humanidade, aos bons e aos maus. Ele sofre, ele nos traz a lição para todos, porque um dia todos iríamos despertar. Então, seria o amor e também o auto-amor, porque a gente aprende no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, da mesma maneira que a gente tem que se auto-amar também, a gente tem que se querer bem, e para isso, a gente precisa muitas vezes se perdoar, o auto-perdão. Então, a gente vai fazer uma reforma íntima, que não é tortura íntima também, tá, pessoal? Não é uma reforma com acomodação, não vamos ficar acomodados, ah, eu tenho várias encarnações, não, não vai ficar assim, não. Vamos nos esforçar, aquele esforço contínuo e tal, mas sem também aquela tortura, porque às vezes a gente se tortura, querendo ser como um Chico Xavier da vida, um Francisco de Assis, e eu, pelo menos, não sou, estou muito longe deles, então, tenhamos essa humildade, essa humildade também de reconhecer as nossas dificuldades, tá bom? E se aceitar, como é. Então, Jesus, que é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, é um Messias, nos diz, a Revista Espírita, Emmanuel, no livro A Caminhão da Luz, diz que Jesus é o Criador do próprio planeta Terra, já era um Cristo antes da formação do planeta, que se estima há quatro bilhões e meio de anos atrás, então, é um Espírito tão grande que a gente não tem nem como aquilatar, por isso que até é considerado o próprio Deus por alguns de nossos irmãos, não tem nenhum problema pensar isso, não, o importante só é seguir Jesus, não é? Ah, esses detalhes é bobagem, tá? E, na questão 625, bobagem no sentido de não vamos brigar com o nosso irmão, não vamos se desentender por causa disso, tá? Chico Xavier não ficava dando lição de moral para as pessoas, não ficava, para os católicos, forçando o entendimento da doutrina espírita, ele era bom, ele conversava sobre o que a pessoa gostava, sobre Jesus, e aí a gente vai pregar o Espiritismo talvez da melhor maneira, com respeito, com tolerância e por isso ele foi tão amado por católicos, por protestantes, não é? As freirinhas de caridade, as irmãs de caridade diziam como ele ajudava, ele ganhava as coisas, ele levava para as freiras, doações de dinheiro, terrenos, etc., então ajudava a todos, porque todos estamos em condição de compreender o Evangelho de Jesus, não é? Mas nem todos estamos ainda a ponto de conhecer a doutrina, mas muitos conheceram por causa do exemplo dele. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo, à humanidade, para servir-lhe de modelo e guia? e os Espíritos respondem, vede Jesus, ou apenas Jesus, dependendo da tradução, tá? Então, Jesus é o nosso modelo, é alguém que a gente deve imitar. Por isso, Francisco de Assis estava correto. Por isso que alguns, como Emmanuel vai dizer, que Francisco de Assis foi o ápice da evolução aqui na Terra, depois de Jesus. Depois de Jesus, é o Espírito mais evoluído que se tem notícia. Olha que notícia importante e guia também, porque ele nos dá o roteiro, nos dá o caminho. É um conhecimento que atravessou os milênios, porque é extremamente profundo, é o médio de Deus, dizia o próprio Kardec e Eurípides Barçanufo também. E quais as características, então, desse nosso modelo que a gente tem que imitar para fazer a reforma íntima? Que ensinamentos ele trouxe? Então, vamos tentar fazer a reforma íntima segundo Jesus aqui hoje. Vai ser um pouquinho, talvez, diferente do que vocês tenham conhecido. Bom, qual é a primeira qualidade? O que é mais importante que Jesus nos ensinou também, que está no livro Bonova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Quem lembra? Capítulo 6. Alguém? O capítulo tem o título de Fidelidade a Deus. Alguma dica? Alguém agora lembrou? Mais importante? A fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus. Os discípulos perguntam, um dos filhos de Ezebedeu, João ou Tiago, perguntam, mestre, naquele encontro íntimo, e no livro Bonova, nós vamos ter várias notícias desses encontros íntimos de Jesus com os apóstolos, trazendo novas informações que não estão nos evangelhos tradicionais. Mestre, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Resposta. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Bom, e o que seria essa fidelidade? Bom, fidelidade, pessoal, é obediência às suas leis, aos seus mandamentos, é também confiança, porque a relação do homem com Deus, desde o Antigo Testamento, é como se fosse um casamento, por isso Jesus dizia que ele era um noivo também. É uma relação de confiança, de amor, de cumplicidade, de parceria, e a gente, para ser fiel, temos que seguir os ensinamentos, os mandamentos do nosso Pai. E vejam que houve um problema na tradução de São Jerônimo. Quando ele vai traduzir a Vulgata para o latim, ele se equivocou. E isso gerou problemas, inclusive, de gerar novas teologias. Por exemplo, essa história de salvação pela fé, ou salvação pelas obras, que não havia tanta essa discussão, com São Jerônimo, vai surgir. Por quê? Porque as palavras que você encontra lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em monar, por exemplo, no hebraico, é fidelidade, não é fé. Fidelidade é diferente de fé, concordam? É diferente. Também, no Novo Testamento, tem palavras que são pistes, que significam fidelidade. Então, tem palavras que são fé, mas tem palavras que estão lá escritas pistes, ou seja, era para ter traduzido por fidelidade. E como é que ele traduz tudo? Traduz tudo por fé. Traz tudo, traduz tudo por latim, por credere, que é fé, que é acreditar. Então, não foi uma tradução exata. E por isso, a gente tem muita gente pensando só na fé, que é muito importante, mas a gente sabe, como notar na carta de Tiago, que a fé sem obras é morta. O próprio Jesus vai dizer, a cada um segundo as suas obras. E para nós, o que Paulo falou é importante também, claro, é muito bom, mas não podemos interpretar o ensinamento de Jesus segundo Paulo. Não, é segundo Jesus. Jesus é mais importante. O que ele falou? A cada um segundo as suas obras. O Filho do Homem é reconhecido como? Pelas suas obras. Está lá até no Apocalipse, no último capítulo, cada um será julgado conforme as suas obras. Então, é a nossa transformação. É o nosso trabalho no bem, por isso, a gente precisa se esforçar. E é um trabalho de dentro para fora. Então, é a construção do reino de Deus no coração, para aí se manifestar melhor, porque se a gente fizer o trabalho exterior sem a transformação, não é a mesma coisa. O objetivo principal é o nosso autoaperfeiçoamento aqui na Terra, diz a questão 559 de O Livro dos Espíritos. É claro que a gente tem que fazer caridade, mas sem esquecer o burilamento, o trabalhamento, a reforma íntima, a nossa transformação. Está joia? E o que é que ele ensinou? Bom, ele vai ensinar que existe um reino dos céus, vai esclarecer que meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele mostra que aqui teremos tribulações, desafios evolutivos, a gente não tem problema, não tem dificuldade, a gente tem desafios evolutivos. e ele vai nos convidar a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. É primeiro, mas não é não só, é primeiro, não é? Então, ele vai dizer que no final dos tempos muitos estarão distraídos, a gente tem se distraído muito com as notícias, com o excesso de informação, com a rede social, com o filme, com isso, com o futebol, nada contra, mas temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A nossa espiritualidade, como vocês estão fazendo, vindo aqui, assistir palestras e certamente também participando dos estudos, nós temos aqui o Ege, é na segunda-feira o Ege, não é? Segunda-feira, às 20 horas, estudo gratuito para a gente dar a doutrina espírita, estudo sistematizado com o professor para a gente perguntar, fazer, tirar as dúvidas todas, se aperfeiçoar os trabalhos sociais, enfim, nós temos que buscar o reino dos céus. Fala-nos da reencarnação que é necessário nascer de novo, é evolucionista, então ele nos convida a ser de perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito, então ele pede, como é que a gente vai ser perfeito em uma única encarnação, não é? Já até está ensinando também a respeito de reencarnação. Bom, primeira orientação do Cristo, o amor e o auto-amor, não é? Várias passagens vai nos trazer essa informação, vai pedir para a gente amar até os inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, começa a mudar o nosso ponto de vista em relação àqueles que nos ofendem, então começa a principal lição de Jesus, o amor. A gente vai passar rápido aqui em várias características dele para a gente buscar imitá-lo, tá? Joia, Espírito Verdade, confirma essa informação de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá Amai-vos, eis o primeiro ensinamento e instruí-vos, eis o segundo. Ficou o mandamento ali, mas eu acho que é ensinamento, tá? Está no Espírito Verdade. A caridade, e a gente vai aprender com Chico Xavier, porque é um senhor muito rico, que tinha até um avião fazendo, não é? Buscando toda a felicidade no mundo material, tinha uma família maravilhosa, etc., mas tinha depressão. E foi conversar com Chico Xavier, e Chico lhe disse, meu filho, falta a você a alegria de levar alegria aos outros. Porque ele disse que tinha tudo, mas não era feliz. Então, que a gente buscasse. Toda vez que Chico estava triste, estava aflito, estava sofrendo, o que é que ele fazia? Buscava a periferia, e ia consolar as mães. Na hora que a gente consola, a gente é consolado. Na hora que a gente esquece um pouco da gente, vê as mazelas do nosso irmão, a gente começa a ser ajudado e recebe o influxo do amor daqueles e daqueles espíritos que querem bem aquela pessoa, porque todos nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, como ensina a Paula. Quantos espíritos amigos, familiares, que oram e agradecem a nossa visita e nos estimulam, e a gente aprende no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Vocês lembram? Eu já falei aqui. Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, a prática do bem é muito importante, tá? Ele era consolador, então, consolava todos os humildes de coração, também advertia, né? Jesus também advertiu. muitas vezes, os doutores da lei, os fariseus, que se preocupavam muito com os rituais, com a forma exterior e não estavam fazendo a reforma íntima. Não estavam cuidando, estavam cuidando dos sacrifícios, daquilo, daquilo outro, etc. Uma série de coisas que podem até ser feitas, nada contra os rituais, os sacramentos, nada contra, mas, desde que a gente não esqueça que o principal é a nossa transformação. Então, se a religião não nos transforma em pessoas melhores, ela não está cumprindo o seu papel. O conhecimento, então, ele nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, aqui eu corrigi o ensinamento do Espírito e a verdade. E aí vamos ter o estudo das obras de Allan Kardec. Como é importante, não é? Muitas casas têm o estudo sistematizado, como eu comentei a vocês, estão na segunda-feira, 20 horas, aqui na FEDEF do Sudoeste. Tem também o estudo do Evangelho, às quintas-feiras aqui na FEDEF, às 20 horas, tem pequenos grupos de estudo também só do Evangelho segundo o Espiritismo com aplicação de passes. É um verdadeiro tratamento espiritual. É até chamado em algumas cidades, lá em Fortaleza, no Grupo Espírita Paulo Esteve, até hoje tem esse nome, tratamento espiritual. E além dos vários outros estudos que a gente vai ter, estudo aprofundado, da mediunidade, acho que é quarta-feira o estudo da mediunidade aqui, não é? Quarta-feira? Sem quarta-feira, estudo da mediunidade, para quem quiser também participar. E aí a gente vai aprender, até não veio aparecer aqui, mas tem vários nomes esses programas. Na Federação Espírita Paraibana, é chamado de Educação dos Sentimentos. Lá no Pará, é Apoio à Reforma Íntima. Na Federação Espírita do Ceará, chama-se Atendimento Espiritual. E aqui a gente colocou o nome de AMI, Apoio à Melhoria Espiritual. Espiritual, tá? Então, quem quiser conhecer o AMI às quintas-feiras, também está convidado a fazer esse tratamento para nos ajudar espiritualmente na nossa Reforma Íntima. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós, então ele não vem com a aparência exterior, ele está dentro de vós. Vai nos convidar, lá naquela passagem da mulher adúltera, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, então ele nos convida a autorreflexão, falou-nos da projeção e vários mecanismos de defesa do ego, que a gente hoje tem catalogado cerca de 29 na Wikipédia, vocês encontram, mecanismos que a gente usa como a projeção, a negação, que é muito grave também, o dependente químico, ele não aceita que é alcoólatra, por exemplo, e só quando aceita que ele vai realmente ser mais beneficiado pelo tratamento. E vamos ter esse ensinamento muito antigo, lá no Templo de Delphos, 650 anos antes da chegada de Jesus, vários missionários Jesus tem nos enviado, e um havia escrito, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os gregos tinham aquela crença na mitologia grega, que é interessante do ponto de vista psicológico, hoje são utilizados os mitos. e Sócrates, que veio 470 anos antes de Jesus, vai nos dizer, conhece-te a ti mesmo. Ele foi um grande divulgador dessa máxima e na doutrina espírita, Allan Kardec faz uma das perguntas talvez mais importantes de O Livro dos Espíritos. 919, qual o meio prático mais eficaz, então meio prático, fácil, rápido assim, coisa assim que brasileiro gosta, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí, Santo Agostinho em Espírito responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, a gente podia falar muito sobre esse assunto, vou convidar vocês a assistirem um seminário que a gente tem gravado. Tem ele em DVDs, tem ele em CD de MP3, talvez em pendrive aqui na livraria, e tem também no YouTube, vocês podem conferir todas as nossas palestras no YouTube, tem seminário completo com várias técnicas de como é que a gente faz o autoconhecimento e a iluminação interior. E lá no Novo Testamento, que Haroldo Dutra Dias nos traduziu diretamente do grego, uma tradução muito bem feita, e ele está terminando, ele só traduziu até o Atos dos Apóstolos, faltam as cartas e faltam o Apocalipse. Eu encontrei com ele esse ano, ele falou que até o final do ano vai terminar, mas ele já me falou umas duas vezes. Então, vamos torcer para que ele termine e lá nós vamos encontrar o que Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, dizia que é, inclusive, o roteiro para a nossa felicidade. Allan Kardec vai dizer que no ensinamento de Jesus existe uma essência, um núcleo mais importante que os Espíritos vão estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sermão da Montanha. E dentro do Sermão da Montanha ainda temos as bem-aventuranças, não é só aquilo não, as bem-aventuranças é a essência da essência. Olha o que roteiro para a felicidade real. E aí Jesus vai nos convidar, bem-aventurados, aliás, significa felizes, felizes os pobres em espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos buscar a humildade. Felizes os aflitos, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aliás, Simão Pedro de Lima tem uma palestra belíssima sobre bem-aventurados os pacificadores, ou é os pacíficos, eu não sei o título exatamente, mas ele vai dizer que há quem defenda, e ele também, e eu concordo, que o sermão da montanha é uma escala de virtudes. Você começa nessas primeiras, porque a primeira virtude tem que ser a humildade, porque a humildade é a chave para muitas virtudes, e alião crescendo. Quanto mais você vai evoluindo, você vai conquistando as bem-aventuranças maiores. E aí, vocês vejam, os mansos é a terceira, eles herdaram a terra, não é grande coisa não, vamos continuar reencarnando aqui, maravilha, muito bem. Mas, os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, ou seja, serão chamados divinos. Então, Jesus não era só manso, ele era um pacificador. Ele tinha a desobediência pacífica, como Gandhi, a grande alma, Mahatma Gandhi, vem nos ensinar, Francisco de Assis, Martin Luther King Jr., e muitos outros, nós temos que ser pacificadores no nosso lar, em primeiro lugar, no nosso ambiente de trabalho. Ser pacificador é chegar mais adiante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Essa é a maior de todas. Essa, quando você chegar nessa, você está no topo da evolução. Sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozija-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a faz. então quando a gente for perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho, essa aí você está no topo. É que nem Paulo, Paulo, não é? Paulo perseguido, preso, levou 39 chibatadas, naufragou várias vezes o navio com ele, foi picado por serpentes venenosas e ele ensinava de tudo dar graças, porque esta vontade de Deus nosso Pai para conosco, dizia de tudo dar graças. e aí e foi preso. Então, quando você for preso por causa do Evangelho, pronto, aí então é o topo assim, você está muito bem. Aqueles missionários, católicos, protestantes, eu conheci um que foi preso, nossa, ele estava radiante porque ele foi preso na África, na África, muito corrupta, lá infelizmente ainda tem muita corrupção na África. Então, relacionar aqui as principais características que a gente vai destrinchar melhor, humildade, resignação ativa, que é a segunda, é aceitação, mas sem revolta, então na segunda bem-aventurança Jesus está falando do bem-sofrer, que a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a espírita não gosta de sofrer, ensina Simão P. de Lima, não, a gente não gosta de sofrer, a gente não é masoquista, é claro que não, mas quando o Espírita sofre, ele sofre com gosto, né, é diferente, a gente sofre com gosto, porque a gente sabe que ali é uma correção de rota, é uma alerta, é uma luzinha que está acendendo, que tem uma coisa equivocada, é para a nossa purificação, é para o nosso bem, para a nossa expiação, então a gente aceita sem revolta, não é? O Chico dizia, aliás, que 50% da cura chama-se aceitação. aceitação. E os outros 50% vêm com o tempo devagarinho, não é? A terceira, bem-aventurança, os mansos e pacíficos é a mansidão, a paz, a quarta é a confiança, a experiência para os injustiçados, a quinta, misericórdia, compaixão com os ofensores, a sexta, pureza de coração, sétima, ser pacificador, oitava, confiança e esperança para os perseguidos por causa da justiça, e confiança e esperança para os caluniados e perseguidos por causa dele. E falam-nos da alegria, das recompensas, da grande recompensa que aguardam estes que são perseguidos por causa do Evangelho. Então vamos começar com humildades. Bom, Jesus era humilde, pessoal? Não era bem como a gente conhece, porque a gente acha que humildade é se menosprezar, não é? Às vezes tem um estereótipo de Chico Xavier, que é muito importante para a gente aprender a lição da humildade, mas às vezes a pessoa quer se desprezar. E não é bem isso. Vocês veem algum momento Jesus se desprezando? Só um momento que ele vai dizer sim, não é? Quando a pessoa diz que ele é bom. Ele é bom porque chama de bom. Bom só um, o pai. É o único momento. Nas outras vezes ele fala que ele é a luz do mundo, que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor. Ele não fica, ele era o Messias, ele assume que era o Messias. Então, humildade é a gente ter consciência de quem a gente realmente é e não também se desprezar, nem se exaltar, nem se achar melhor do que os outros. Se comparar com os outros, tá? Mas também não é se ficar se desprezando. Por exemplo, a pessoa chegar e poxa, mas eu gostei da palestra, você fez os slides, colocou poema, teve o Renato Mozart que é apresentando, foi tão bacana. Aí ele diz, não, meu irmão, o que é isso? A palestra foi uma desgraça, eu não valho nada, mas por dentro pensando, eita, eu arrasei, né? Não, isso não é humildade, isso é hipocrisia, é fingimento, é o defeito que Jesus mais combateu foi a hipocrisia. Então, uma coisa é ser modesto, modesto é uma coisa boa, a modéstia é uma coisa boa, mas tem a falsa modéstia, não é? Então, se apagasse de mim, então, cuidado com a hipocrisia, a gente não vai falar sobre humildade, quem quiser, confere a palestra, orgulhe suas máscaras, que é só sobre esse assunto, é bem interessante para nós. A gratidão, então, Jesus estava sempre louvando, sempre agradecendo, louvar, pessoal, não é cantar somente, não, é cantar para agradecer, é a gratidão, Jesus falava de gratidão há dois mil anos, e parece que é uma grande dúvida, a gratidão, não, Jesus falava disso há dois mil anos, estava sempre exaltando o nosso Pai, né? O Pai te dou graças, tudo ele dava graças, ele agradecia, vai dizer, diante de Lázaro, aliás, ele fala, né? Ele vai dizer assim, Pai, eu sei que tu sempre... E ele chora por causa de Lázaro, tá? Jesus vivia os seus sentimentos, ele não era uma pessoa indiferente, não, ele amava Lázaro, era um dos seus melhores amigos, junto com Marta e Maria, então ele chora por Lázaro, e aí naquela hora ele vai dizer, Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, mas fazer isso para que a multidão possa crer em mim, e aí vai dizer, Lázaro, vem para fora, e Lázaro, depois de três dias sepultado, ressurge para a surpresa da multidão, então ele era intenso, então ele tinha também gratidão, tá certo? Francisco de Assis estava sempre cantando, aliás, pedia até os frades, que quando ele estivesse triste, que o admoestassem, que cantassem para ele, para alegrá-lo, porque ele dizia que o frade tem que ser alegre, porque quem conheceu Jesus não pode mais ficar cultivando a tristeza, ele dizia que isso era uma obsessão espiritual, ele dizia que eram os espíritos maus, que era o demônio, olha que interessante, então a gente cultivar essa alegria, a gratidão, a gente lembrar lá, eu tenho uma palestra só sobre a gratidão, na visão espírita, não vou falar muito, mas eu lembrar, tem uma mensagem, teve uma época que eu fiz um concurso, eu já estava no emprego que eu estou, que é muito bom, tem que agradecer muito a Deus, não é dos melhores, claro, mas eu estava fazendo um concurso para agradar meu pai, porque ele queria muito que eu fosse de um determinado cargo, e aí quando eu fiz o concurso, fui muito mal na prova, fui ver que não passei, e aí eu abri a revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e aí tinha uma mensagem de Emmanuel comentando o trecho de João Batista, que vai falar, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, vosso soldo é salário, não é acomodai-vos não, ele falou acomodai-vos não, contentai-vos, agradecer a Deus, obrigado senhor, agora, nesse mês chegou o salário direitinho aqui, graças a Deus, tanta gente com salário atrasado, tanta gente na Venezuela sofrendo tanto, nossos irmãos, na África subsahariana, e a gente não nem se contentar, então a gente precisa exercitar a gratidão, é muito importante isso, a alegria de viver de Chico Xavier, de Peixotinho, os grandes missionários eram alegres, eram pessoas felizes, Francisco de Assis era o irmão alegria, era o irmão alegria, então é a resignação, a aceitação, então Jesus nos ensina, aquele que quiser ver após mim, renuncia a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, vai ajudar os outros, tome a sua cruz, a sua expiação, a sua prova, a sua família difícil, aquele desafio evolutivo que você está enfrentando, tome a sua cruz, vem e segue-me. Já falamos aqui, disse aqui dessa passagem, a reforma íntima, ele vai nos convidar, desde o comecinho, ele vai dizer, arrependei-vos, assim como João Batista falava, e quando a gente vai ver hoje em grego, o que está escrito na palavra arrependei-vos? É metanoia, e metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, então mudar a nossa mentalidade, e é muito importante, o próprio Kardec vai dizer, em relação à obsessão espiritual, que melhor do que espantar as moscas, é curar a ferida que está atraindo as moscas, não é? E aí, a gente já comentou esse trechozinho aqui, e o próprio Cristo dizia, não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então, a gente não basta fazer o tratamento espiritual, o tratamento com paz, a desobsessão, se a gente não fizer a nossa reforma íntima, o nosso esforço, tá? A caridade, e aí Jesus nos fala, na parábola dos bodes e das ovelhas, o único critério para a salvação, ele estabelece que a caridade, tive fome e deixe de comer, seja um deste bebê, estava nu e me vestiste, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro e me hospedaste, me acolhiste, estive preso ou enfermo, e foste me visitar. Fala do perdão, então, perdoar, tem palestra, só por causa desse assunto, tem palestra pronta, já se você tiver interesse, o seu problema, identifique qual o seu encrenque, que é maior, tá? E veja lá, depois você procura a palestra. Perdão, então, perdoai setenta vezes, sete vezes, e vai dizer, perdoai, para que Deus os perdoe, porque se não perdoares aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. O alto perdão, ele vai dizer que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado, e olha para trás, não está apto, não é digno do reino dos céus. Então, tem que deixar o passado para trás, seguir em frente, a gente tem um problema de se equivocar mesmo, às vezes eu coloco ali o nome da palestra, essa é a palestra só sobre o alto perdão, felicidade sem culpa. Coragem, então ele enfrentava os fariseus, não recuou diante do sofrimento, Jesus nos estabelece a coragem, então vamos demonstrar a coragem, Jesus era assertivo, ele era assertivo, ele usava a sua agressividade para o bem, então, a gente vai ver ele sempre utilizando isso, expulsando os vendilões, especuladores dentro do templo, que estavam explorando o povo, principalmente os pobres, vai fazer caridade sem salvacionismo, ele estava fazendo caridade, mas para aqueles que queriam ajuda, aqueles que não queriam ajuda, ele seguia em frente, ele dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, era para ir até ele, se a pessoa não quisesse, ele esperava, vamos ter várias encarnações, a esse respeito aí, sem nenhum problema, então, a gente sofre muito, às vezes, querendo ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, temos paciência, é outra lição que ele tinha, ele nos ensina a paciência, não é? A humildade, ele tinha limites, eu esqueci de falar, Jesus estabeleceu limites para ele, naquela missão de três anos, ele veio para pregar para os hebreus, ele não veio pregar para os romanos, quem vai pregar para os romanos é Paulo, etc, Tiago e outros, não é? Opa! Fé, então, a confiança na providência divina, pede para a gente ter a fé, do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, vai dizer, tua fé te salvou, tua fé te curou, também, pode ser traduzido assim, cultivar a amizade, Jesus cultivava os seus amigos, defendia os seus amigos, defendia os apóstolos, inclusive, quando está fazendo alguma bobagem, tem várias passagens assim, bem interessante, a alegria, então, a gente vai ver momentos em que Jesus tem muita alegria com Levi, no livro Boa Nova, no item O Sermão do Monte, conheçam lá O Sermão do Monte, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, trabalhar, não é? Ele dizia que eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, e o Livro do Espírito diz que trabalha toda a ocupação útil, então, a gente estudar, a gente se esforçar, a gente está lendo boas obras, para se aperfeiçoar, não é? nem é trabalho, desapego, então, Jesus viveu o desapego ao máximo, meus amigos, tudo que vocês imaginarem, a roupa, a comida, não tinha dinheiro, não tinha vestes bonitas, não tinha família, até a sua mãe nos deixou, na cruz, para João, não é? e a sua vida, o primeiro de todos os bens, todos os direitos do ser humano, ele vai entregar em sacrifício pela humanidade, esforço, nos convida a nos esforçar, sede perfeitos, desobsessão, então, ele esclareceu muitos espíritos impuros, atrasados, evangelioterapia, então, ele fazia o culto do evangelho no lar, olha lá, na casa de Simão Pedro, com os demais apóstolos, então, vamos ter essa prática, é tão importante, eu acho que aqui deve ter o folderzinho explicado, como é que faz o culto do evangelho no lar, se você não souber, pergunta a mim ali fora, aliás, eu vou precisar sair na hora que terminar, mas eu vou ficar um pouquinho, quem quiser perguntar, eu explico lá, como é que funciona o evangelho no lar, porque o tempo já está acabando, cirurgias espirituais, ele fazia curas, então, se você tem um dom da cura, você pode, deve trabalhar também, no restabelecimento dos corpos também, mas não era essa missão de Jesus, ali era para chamar a atenção para a sua mensagem, que é a verdadeira cura do espírito, atenção plena, ele nos convida a viver o momento presente, vem um dia de cada vez, e ele vai nos falar das crianças, por isso que as crianças são tão felizes, e ele nos pede para nos comparar a elas, elas são inocentes, elas não veem malícia nas pessoas, elas são espontâneas, elas são simples, elas, quando estão brincando, elas focam, todo o foco da sua atenção, na hora de brincar, esquece que tem dever de casa, esquece que tem comida, não, ele vive um momento de cada vez, Jesus nos estabelece, que a gente deve ser como as crianças, e Buda, ensinou isso também, a vivência plena, atenção plena, a serenidade, não é deis ansiosos, com queis de comer ou de vestir, não é, não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento, e qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora, ou a sua estatura em um côvado, olhar as aves dos céus, que não tecem, que não fiam, não, desculpe, que não semeiam, que não guardam os celeiros, e o Pai provê seu alimento a cada dia, olhar os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, e eu vos digo em verdade, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que sois os filhos amados, homens de pouca fé, qual o Pai, que o filho pedindo um pão, lhe dará uma pedra, ou o filho pedindo um peixe, lhe dará uma serpente, se vós, que sois maus, sabeis da boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, saberá da boas coisas aos seus filhos. Então, nada é para o nosso mal, tudo é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso bem. Fé no futuro, a resignação, Chico Xavier nos ensinava, tudo passa, isso também passará, ele ensinava para não criar expectativas, manda a gente sentar nos últimos lugares, individuação, ele sabia que tinha uma missão, e a seguiu, a comunhão, a sua vontade estava alinhada com Deus, nosso Pai, era o protagonista da sua própria história, a autodeterminação, ele até contraria a sua mãe, que quer levá-lo para a escola de fariseus, segundo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e ele prefere ficar na oficina de alvenaria com seu pai, de marcenaria. Contemplação, olhar aos lírios do campo, pede para a gente contemplar a beleza da vida, tudo ele enxergava a beleza, usava os exemplos da natureza, tinha ações e não reações, como a gente reage sem pensar, cooperação, Jesus buscava o trabalho e a equipe, acercou-se dos doze apóstolos, estava sempre buscando ajuda, pureza, mas não puritanismo, o próprio Chico certa vez está na sua casa, alguém pega uma chamada revista masculina, que eu não sei por que tem esse nome, porque é revista de mulher pelada, uma revista de pornografia, e aí coloca, querendo constrangê-lo, coloca a revista aberta, na frente de Chico Xavier, a moça toda nua, e aí o que é que Chico Xavier faz? Fica ali folheando, folheando, admirado, não é? Quando termina, ele fecha a revista e diz assim, é meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo, olha alguém que é puro, que não é puritano, fosse puritano, que é isso meu filho, eu sou espírita, não é? Tira isso daqui, e louco talvez, eu ficaria louco para ver as meninas lá, mas não, ele pede para, tudo que Deus faz é lindo, via bondade, via a bondade em toda parte, alegria, simplicidade, generosidade, não esperava nada em troca, a responsabilidade, oração, Jesus orava muito, estar sempre orando, recolhia-se, às vezes, para orar, não é? prudência, pede para a gente ser prudente, ser de mãos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, o desapego afetivo, a obediência, cumprir as leis humanas, daí a César o que é de César, a desobediência pacífica, ele era um contestador, ele era um pacificador, ele não veio para, estar concordando com tudo que estava errado, tinha impassibilidade diante da opinião alínea, não ficava afetado com o que as pessoas pensavam dele, ele seguia a sua consciência, a sua comunhão com o Pai, o sacrifício, nos convida a servir até o sacrifício, era otimista, ensinava a felicidade, era intenso, e sabia renunciar, olha quantas lições, era incentivador, fala-nos de recompensas, fala-nos da esperança, vai dizer, alegrai-vos, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu Pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou, se perca, e vai dizer em outro momento, nunca vos deixarei órfãos, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E a receita da felicidade, no livro Jesus no Lar, que é muito bom para fazer o culto do Evangelho no Lar, Jesus pergunta a Tadeu, que queria saber a respeito da felicidade, ele explica, e Jesus vai dizer que para a gente encontrar a felicidade, Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseje que os outros procedam com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na Terra as glórias do paraíso. Então é o que ele dizia. Porque os outros ensinavam, todos os filósofos ensinavam, não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem. Jesus muda completamente, fazeia aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Por isso é que ele é tão revolucionário, no bom sentido da palavra. Já falamos aqui do livro dos Médiuns, no livro Agínez fala que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, capítulo 10, item 3 ou 4, depende da tradução, não vai dar tempo de falar dos instintos de conservação, e para a gente concluir, só lembrar dos missionários de Jesus, olha aqui quantos que se iluminaram, mesmos equivocados, conseguiram fazer a reforma íntima e deixar um rastro de luz imenso em todo o planeta. Eu trouxe só alguns, mas sobretudo eu gosto muito de Jerônimo Mendonça. Procurem a palestra depois de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, o livro também maravilhoso, está certo? E para concluir, não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele vai dizer na verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras, olha as obras aí de novo, que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, fala-nos que a gente pode ser até o fermento da massa, no fermento dos fariseus, a luz do mundo, e vai nos convidar, brilhe a vossa luz, e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, sofrendo, nesses momentos mais difíceis da nossa reforma íntima, perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus, ao som de funcionar aqui, que eu não testei, de Pachebel, que é no Indê Maior, porque eu não consegui combinar com, eu esqueci de combinar com o Moses, senão ele tocava aqui para a gente, não era o Moses? O Renato Moses, nasceu com o nome desse, já tem um compromisso com a música, não tem? Tem, não pode ficar de fora não, talvez vai tocar aqui. Vai. Graças ao Luiz, o Luiz organiza tudo aqui, a gente chega, está tudo prontinho. E ele perguntar, Onde está Deus? Pergunta ao cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, quinto do poço, o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, e contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos hermana, descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado, meus amigos. A palestra de hoje deve estar no Facebook, se defuncionou direitinho aí, só procurar, Nazareno Feitosa, postou Espírito, é uma página no Facebook, tá bom?